Olá amigos bem-vindos estamos de volta com mais um vídeo dentro do canal programas sociais e olha só eu tenho aqui eu vou ensinar como faz a prova de vida pelo celular é isso mesmo tá eu tenho aqui o passo a passo para você iniciar a prova de vida sem nenhum problema não tem dificuldade nenhuma da forma que a gente vai colocar aqui para você tá então eu quero que você assista esse vídeo até o final se você está aí querendo fazer a prova de vida com certeza você vai entender o nosso vídeo e vai fazer sua prova de vida tranquilamente tá aproveite para se inscrever no canal deixar aí o seu like dá aquele joinha para gente tá e compartilhar esse vídeo em redes sociais e vamos seguindo aqui para o vídeo que eu tenho muita coisa para mostrar para vocês aqui Ok bom pessoal para poder assegurar os direitos do INSS a pessoa deve realizar a prova de vida que funciona como uma medida de segurança né uma prevenção que o governo tem para evitar possíveis fraudes então por sua vez o processo ele sempre foi foi de maneira presencial mas foi suspenso recentemente por conta da pandemia do coronavírus então já nessa semana felizmente o próprio INSS começou aí a permitir a prova de vida que seja feita por forma digital com com a ajuda de seus aplicativos para celulares ou seja não será mais necessário ir até uma agência do INSS ou então ir até uma agência bancária para realizar aí a prova de vida tá esse processo então nós conseguimos fazer via celular e eu quero mostrar para você o passo a passo para realizar o processo da prova de vida pelo seu próprio celular bom nesse momento nós estamos iniciando aí a prova de vida então eu peço que vocês prestem atenção agora tá porque é muito importante seguir o passo a passo aqui tá você vai abrir o seu navegador de preferência no celular e acessar o portal gov.br para criar uma conta nele tá caso você tenha a conta maravilha pula essa etapa certo então segundo passo você que tem um celular android você pode ir lá na play no google play né e realizar o download do dos aplicativos meu INSS e meu gov.br tá então são dois são dois aplicativos que nós precisamos para realizar a prova de vida tá então quem tem aí o celular iPhone pode entrar lá no app store e baixar os dois aplicativos certo então vamos para o terceiro passo você vai abrir no seu celular o aplicativo meu INSS e vai verificar se você foi selecionado se você está apto para fazer a prova de vida com o celular tá então lá você vai fazer o login e verificar se aqui aparece uma opção que eu vou mostrar agora aqui embaixo para vocês eu estou rolando a tela então irá aparecer essa opção escrito prova de vida tá vendo então se você tem essa opção quer dizer você que você está apto aí a fazer a prova de vida se você abrir o aplicativo não tiver essa opção relaxa você ainda não foi selecionado então nós iremos aqui já iniciar a prova de vida aqui tá clicando aqui você vai clicar na prova de vida e logo aqui embaixo irá aparecer essa mensagem para você tá vendo ó essa mensagem ela fala para você né tocar aqui ó iniciar a prova de vida nesse quadradinho aqui embaixo tá então nós temos aqui o primeiro item que aqui que fala antes de iniciar a prova de vida você precisa instalar e entrar com seu cpf senha no aplicativo meu gov.br tá então entra primeiro lá no aplicativo já se loga fica logado lá dentro no aplicativo meu gov.br tá inicialmente nós estamos no aplicativo meu INSS daqui a gente vai para lá por isso que o aplicativo pede para você ficar logado né você deve ficar logado lá no meu gov.br para depois a gente pular para o outro aplicativo tá clicando aqui iniciar a prova de vida nós teremos aqui essa nova mensagem dentro do aplicativo meu INSS aonde fala que está aguardando avaliação facial tá então nós temos aqui embaixo faz de conta que esse aqui é o aplicativo aqui 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 embaixo ele pede para entrar no aplicativo meu gov.br e lá você vai clicar na opção atualizações e clique em atualização pendente e siga as instruções do próprio aplicativo tá na quarta etapa aqui depois ele você vai retornar vai voltar para o aplicativo meu INSS então nós temos aqui embaixo faz de conta que esse aqui é o aplicativo meu gov.br você vai entrar nele aqui embaixo vai tá aqui ó atualizações você vai clicar no atualizações tá em seguida nós temos outra tela aqui ó irá abrir essa tela aqui dizendo que a prova de vida solicitada né você tem autorização tá tudo aqui certinho serviço isso e aquilo você vai autorizar tá você vai ficar nessa nessa parte onde tá essa rodela aqui ó laranja tá vendo você vai autorizar o aplicativo e logo em seguida irá aparecer essa tela aqui no seu celular tá você vai aceitar vai dar ok aqui e aí você aceitou e tá tá tranquilo aqui tá próxima fase aqui gente a gente vai informar os dados dos documentos solicitados e conceder aí a permissão para que o aplicativo possa acessar a câmera do celular tá então nós temos aqui ó as informações né se você utiliza aí os dados da sua CNH para fazer a validação facial você você deve ter a última emissão né aqui você vai colocar os dados dela aqui tá e depois você vai para essa tela onde você vai permitir ok permitiu nós temos um próximo passo que é já a validação facial né nós temos a primeira aqui que você vai colocar o celular de frente o seu rosto e aonde ele vai captar aqui a sua imagem tá e aqui nós pulamos para a segunda aqui dando um sorriso né você vai sorrir para o aplicativo e vai apertar lá ok ele vai gravar tudo isso tá a próxima fase você vai lá para a prova de vida tá é a fase final onde volta para o aplicativo meu nss tá fez aqui a a reconhecimento facial você irá voltar lá no aplicativo meu nss vai clicar novamente em prova de vida tá e aí vai acontecer isso aqui ó nós temos essa mensagem aqui tá que você irá acompanhar aí né a sua solicitação a sua prova de vida tá e você vai receber toda essa mensagem aqui e assim você consegue aí acompanhar todo o processo pelo próprio celular tá pelo próprio aplicativo meu nss bom é isso gente agora você já sabe como realizar a prova de vida pelo celular sem ter que comparecer em uma agência bancária tá esse é o processo que nós temos aí para realizar essa prova de vida não é difícil se você não conhece o celular né não sabe mexer no celular você deve pedir orientação para uma pessoa que conheça né e aí você realiza sua prova de vida tranquilamente ok eu quero deixar um abraço a todos eu quero que você aproveite para se inscrever no nosso é canal né programas sociais e aproveite também para deixar seu comentário se houver alguma dúvida nesse vídeo tá gente eu quero me despedir agora deixa um abraço a todos fique com Deus e até o próximo vídeo